Porque muitas ideias, muitas ideologias, muitas verdades querendo prevalecer, muitas pessoas pensando, se você não souber pensar, refletir, questionar, qualquer ideia entra em sua mente. Mas, se você também não souber questionar, ideias boas vão vir até você, mas você não vai conseguir passar ela na peneira. Vamos colocar a peneira socrática, a peneira de Sócrates? O que está vindo até mim é bom, belo e útil? É bom, belo e útil? A gente tem que pensar dessa forma. Bom, belo e útil coincide com a minha vida? O que eu estou querendo com a minha vida? As informações que estão vindo vão fazer eu crescer um pouco mais? Elas vão fazer eu ser algo a mais? Vai fazer eu compreender a imensidão que existe no mundo?